O importante é que eu tenho ult e ele também. Hebrin chegou. É, chegou. Fez a sua graça. Milta, setão. Milta, setão. Milta, setão. Beleza. Deu pra pegar a Hebe. Tirei o dano dele. Dei uma corridinha esperando a Suê voltar. É isso, rapaziada. Salve, salve, rapaziada. Bem-vindos a mais um vídeo. Baiozito aqui com vocês pra trazer mais um episódio da nossa série do Zero ao Mono de Tryndamere. E hoje a gente tá aqui com o nosso Tryndamere numa matchupzinha contra um setão, rapaziada. Um setão de Ignite. Nossa ADC já tá conectando e desconectando. Tomara que não seja remake aí essa partida. E a gente tá contra um set de Ignite, né, rapaziada? Lembrando que nessa série, nosso objetivo é só escolher o Tryndamere. Testar algumas runas, algumas builds, alguns itens aí, algumas matchups. Mas o objetivo principal é só jogar com o campeão e se divertir, beleza? Será que a Zeri volta ou não volta, mano? A partida não demorou pra começar não, então... Tomara que ele volte, né? Eu vou ter que respeitar esse comecinho porque Ignite é muito forte na lane. E o set é um campeão que troca bastante, né? Um campeão bem porradeiro, então tem que dar uma respeitada. O cara tá no volta, no volta, hein, mano? E o time já começou a votação de remake. Ele tá de Ignite e de Lâmina de Dorian. Que skill será que ele upou nesse comecinho, mano? Não deu pra ver. Não usou nada até agora, né? Tá, dá um hitão. Vou pôr o E primeiro. Eu dei um hit, ele deu um hit também. Tá tranquilão. E eu vou colocar uma ward aqui. Na real que eu não vou colocar uma ward aqui agora não, velho. Vou só dar o fake que eu wardei, mas... Por enquanto não. Toma, uma critadona. Já vamos upar o nosso quezinho. Pra ter um pouco mais de dano e também um pouquinho de sustenho. Toma um crititão. Um critão. Errou, hein? E o cara errou, hein? Uma farmadinha nesse daqui. Uma nesse daqui. E eu vou colocar uma ward na jungle da Eve, né, cara? Gastar o quezinho pra me curar também? Vamos ver aqui o que tem pra gente nesta jungle. O Zedão tomou o first blood. Ih, olha quem eu achei aqui. O flash você vai perder, hein, Evelyn? Vai perder o flash 100%. Ai, nossa, mano. Eu achei que ele ia vir pra cá, velho. Eu vou tentar tirar o flash dela. Eu sei que o Zed tá aqui, mas o flash dela eu vou tentar tirar pelo menos, mano. Mais um hit. Beleza, deu pra tirar o flash dela. O problema é a Katarina, né? O Zed acabou morrendo no mid, então... Não sei muito bem sobre a Katarina, velho. Pode tá vindo aqui, né? E está vindo aqui, então... A morte dos dead no mid também atrapalhou bastante meus planos, cara. É, Cetola. Eu vou morrer pra Katarina, viu, Cetola? Cetola não. Zé Dola, né? Beleza. Nossa, a The Carry voltou pelo menos. E eu vou comprar aqui essa botinha. Mano, acabou que eu me lasquei, né, velho? Vacilei, mano. Eu achei que se eu flechasse no pin estouro... Quando ela estourou, a gente ia vir pro mesmo lugar, tá ligado? Mas não, ela veio pra cá. Eu achei que ela ia vir pra cá, velho. E com a subida da Katarina também... Acabei morrendo. Mas eu ainda tenho vantagem de farm aqui no set, né? O problema mais mesmo é que eu perdi minhas spells. Ele pegou uma assistência, só que... Não muda muita coisa, não. Vamos dar uma farmadinha? O problema é que a Katarina tá muito forte agora, né? Ela solou o Zed no mid. Solando o Zed, ela pôde sair. E aí... Cobrou a gente, né? Vou ficar de boa, mano. Vou ficar de boa aqui, farmando só um pouquinho. A vantagem de farm tá grande, né, cara? 10 minions de diferença já no comecinho. Já tá bom. Ele pode voltar com um pouco mais de dano pra lane. Aí eu vou ter que respeitar ainda mais, né? Porque agora sem spell... E eu acho que ele não gastou nada também no meio daquela play ali, velho. Então tem que dar uma respeitada. Enquanto isso, o Gragas ficou farmando, né? Ele deu um full clear. Pelo menos ele conseguiu mais experiência do que a Eve. E a Zery voltou. Tomara que a Zery consiga jogar também, mano. O Gragão vai emendar um gank ali no mid. A Katarina tem bastante vida ainda. Vamos farmando aqui. Tá dando last hit. Nosso farm tá ok, né? Considerando que a gente saiu da lane por bastante tempo, tá de boa. Nossa, ele já voltou com uma espada e um negocinho de armadura, velho. Fazer bota de armor. Bota de armor é bom contra o Trinta, né? Uma escolha boa do cara. Mas mostra também que ele tá com medo, né, velho? Tá respeitando, mano. E eu vou base também gastar um pouco do meu ouro, cara. Já consegui uma vantagem de ouro aqui. E a Eve tá topside, então eu não quero tomar a play dela. Vou pingar pro Zery tomar cuidado. Matou? Matou nada. Pelo contrário, morri, ó. Comprei nossa bota e olha o gankzinho do Gragão no bot, mano. Já deu bom já, hein, velho? Conseguiu uma kill pra Zery. Nível 2, 6 de farm. Mas pegou uma kill, né? Gankzinho do Gragão foi bom, pô. Ajudou o cara, né? Os dois ficaram com nada de vida, mas... Pegaram a kill. Vamos voltar pro top agora. A wave logo, logo volta pra gente. E aí a gente tenta fazer alguma coisa, mano. Deixar uma ward aqui também. Só pra ficar mais tranquilão. E agora com a wave avançando a gente tenta fazer alguma coisa, né? Deixar o set puxar essa wave porque a lane longa pro Trindamere, eu sempre falo, é muito bom. Ainda mais tendo o Ghost, né? Muito minion, mano. Eu até queria dar um Ezinho ali, mas eu vou tomar muito dano. Então só tem que ter paciência mesmo, farmar o que dá. E é isso. É não setão. Querendo ou não, set também dá muito dano, né, velho? E provavelmente ele tem Ignite, então... Ia ser pior ainda pra mim. Gastar um Ezinho só pra... Pra armar aquele ali e também pra cortar um pouco dos minions. Que eu quero deixar ele avançar, mas... Se eu precisar de frisar, eu não quero tomar muito dano também, né? Então pegar alguns minions já é bom. E eu tenho meu nível 6, cara. Tenho meu nível 6 bastante... Ah, ele pegou 6 também, velho. Tentar dar um dano nele legal aqui, pelo menos. Tá ótimo. Tirei o ult dele. E eu dou o meu Qzinho pra me curar. Tenho mais sustain, então tá tranquilo, mano. Sete ult. Só preciso destacar agora um pouco mais da minha fúria. Se eu quiser tentar alguma play de novo, mano. Opa, errou. Ah, meu W também não pegou, velho. Ele gastou o Qzinho agora, hein? Vou ligar meu Ghost e vou tentar trocar um pouco de soco com ele aqui, mano. Plachou. Auto-ataque. Auto-ataque. Uh, uh, uh. Deu nóis. Caraca, o Ezinho dele voltou bem na hora, mano. Se eu não mato ali... Ele ia conseguir me puxar e já era, né? Ia tomar aquele stun, os dois socos e ia ter sido o kill, velho. Foi bem close, mano. Mas tiramos o Ignite e o Flash do camarada, né? Então pra gente ficou muito bom, mano. Só gastamos do Ghost. Ficou ótimo. Dá uma farmadinha nesse aqui. Nesse aqui agora. A Evie pode estar topside, mas eu queria puxar essa wave, mano. Eu queria crashar essa wave. Eu não quero deixar a wave ruim, não. Vou arriscar, mano. Eu posso até morrer. O Sete pode chegar aqui também. Se ele fez bota 2 principalmente, né? Que provavelmente ele tenha feito. Vou só sair fora. Não vai dar pra crashar, mas a gente mantém a nossa vida pelo menos, né? Vamos base agora, rapaziada? E pra esse jogo, eu acho que eu vou fazer força do Vendaval mesmo, mano. A boa e velha força do Vendaval. Começar aqui com a Picareta. E uma espadinha longa. Assim a gente já vai ter bastante dano, né? Graguinha, mais um gank no bot. Lá vai o Graguinha. Olha como ele vai, olha como ele vai. Tomou slow. Eita, voltou pra mim. Pera aí. Graguinha. Desistiu. Os caras têm um milho suporte, né, mano? Boneco novo. Mano, o Graguinha estoura os caras aqui, viu? O Graguinha estoura os caras, mano. Se eles vacilar muito, Gragas AP dá muito dano, velho. Ele já tem dois itenzinhos aqui, né? Duas partes do item. Vou dar um izinho ali pra tentar farmar. Ai, farmei. Beleza, beleza. Onde será que é evitar, mano? Faz um tempinho que eu não vejo ela, né? E é um perigo. Se o Graguinha já tá 6, ela provavelmente ou já tá 6 ou tá bem próximo. Então, tem que levar isso em consideração. Facilei de ter ficado bem no meio do W dele. Eu podia ter só um dado pro lado. Aí eu não tomava o dano verdadeiro, pelo menos, né? Evelyn tá aqui. A gente só recua. É isso. Evelyn top. E, rapaziada, se vocês estiverem gostando, se vocês estiverem se divertindo, o começo de jogo foi meio criminoso aqui da nossa parte, naquele invade lá. Mas, mesmo assim, mano, se você estiver se divertindo, se você estiver gostando, pô, deixa seu gostei e se inscreve aí, que isso me ajuda bastante, beleza? Os caras provavelmente estão fazendo arauto. E a gente poderia tentar fazer alguma coisa, mano. Mas o problema é que a Catarina pode subir também, velho. Zedão joga? Zedão não joga? Ah, não estão aqui não, hein, Zedão? Pô, se demo bem. Isso, Zedão tá parado ali, velho. Ele já não tá muito bem no jogo. Vai ficar parado ainda? O cara desceu, foi lá, ó. Ó o couro comendo lá. Eu não vou puxar essa wave não, rapaziada. Eu vou deixar a wave assim, mano. Vamos puxar ela bem lentamente pra que quando o 7 chega, a gente tenta criar alguma coisa, né? Ele vai ter vantagem de item agora, mano. Provavelmente, né? Foi pra base, vou dar algumas minhadas. A diferença de farm já tá ficando bem grande. Isso aqui é muito bom. Gastou uma skill, tá ótimo. Esse 7 é meio emocionado, velho. Ele vai tentar farmar essa catapa, eu vou pra cima dele, mano. Gastou o W pra farmar a catapa. Gastou a ult agora. O Ignite. Tá bom. Gastou o ult e o Ignite também. A gente só fica vivo aqui, mano. Eu vacilei, eu dei muito hit nos minions. Eu vou fazer o seguinte agora. Eu não vou base ainda. Eu vou pegar alguma planta aqui. Eu tive... Essa troca foi muito mal, mano. Eu joguei muito mal nessa troca. Mas a gente vai conseguir voltar pra além desse Corando. E por ele ter gasto e o Ignite, eu tenho as duas spells agora. Vai ter valido a pena isso aí pra gente ainda, mano. Relaxa, confia. Relaxa e confia, mano. Já estamos com bastante vida aqui de novo. Quero baitar a skill dele. Consegui. Trocar um pouco de hit agora. Usar o W. Beleza. Deu pra dar um dano legal e eu ainda peguei os minions, né? O problema é a Katarina, mano. Não sei da Katarina, eu vou sair fora. Eu podia continuar aqui pressionando ele, que é o que eu quero, na verdade, mas... Não saber da Katarina me complica muito, mano. Se tem ult, ela vai me matar muito rápido. Se ela conseguir se aproximar. A Evelyn tá lá no bot, né? Deu pra ver. E aí, Cetão. E é baitar o E dele de novo, mano. Katarina tá bot também. Acabou que ficou melhor pra gente, né? A gente tem mais sustain. Eu vou até perder um pouco de vida aqui pra ele usar o W, porque mesmo assim, eu ainda tenho mais sustain que ele, velho. Tá de boa. O ult dele pode ter voltado já, mano. O meu tá próximo de voltar, né? 20 segundos. Ia tomar um hit dele aqui só pros minions baterem nele, ó. Ótimo. Olha ele apanhando pros minions. Olha ele apanhando pros minions. Milta, Cetão. Milta, Cetão. Milta, Cetão. Milta, milta. Ah, não miltou. E ainda o Pô, né? O Pô ganhou vida, então... Agora ele provavelmente tem que base, né? Vou aproveitar pra gastar meu Qzinho e puxar isso aqui, velho. Se ele ficar, ele vai tomar uns hits. Ele ainda não tem flash, né? Ainda não tem os spells, então... Talvez o Ignite só. Mesmo assim, eu acho difícil. Vou fazer a mesma coisa, mano. Vou tentar tomar um hit pra ele, pros minions virarem nele. E aí a gente fica de boa. Ó, já tá apanhando pros minions. Eu vou largar uma ward aqui agora. Wave de catapa, talvez agora ele vá pra base, né? O importante é que eu tenho ult dele também. Devlin chegou. É, chegou. Fez a sua graça. Milta, setão. Milta, setão. Milta, setão. Beleza. Deu pra pegar a Evie. Tirei o dano dele. Dei uma corridinha. Esperar nosso E voltar. É isso, rapaziada. Perfeito, mano. Conseguimos jogar muito bem, velho. Tiramos as duas ults. Cobramos a Evie. E ainda pegamos a killzinha no set, mano. O jogo começou mal, mas a gente conseguiu fazer a boa agora, hein? Eu vou maximizar meu ult esse jogo sim, rapaziada. Porque é um jogo que eu já vi que eu vou precisar, mano. A Evelyn pode me executar. A Katarina tá forte, também tem bastante dano. Então, é legal que eu sempre tenho ult, velho. Consegui abusar um pouquinho mais. Acabou que a gente não conseguiu pegar tanta barricada, mas mesmo assim a gente já colocou uma vantagem muito grande no jogo, né, velho? Olha a diferença de farm, mano. A gente tá praticamente com o dobro de farm do set. Isso sem contar a vantagem nas kills, né? O cara não pegou nenhuma kill. Eu já peguei três, velho. Três kills na nossa mão. Vamos gastar o ouro agora? Vou comprar a força do Vendaval e já vou direto mesmo pra... Pra Navori essa partida, velho. Por enquanto, eu não preciso de fazer um zelo nem nada do tipo. Eu posso ir direto pra Navori mesmo. Caraca, o Zedão matou a Katarina, mano. O Zed ficou forte, hein, velho? Três kills na mão dele. Fez uma Rex Drinker e um Eclipse. Nosso bot... Nosso bot tá melhor também, mano. A Zed chegou atrasada e tá... Pô, só 10 CS atrás praticamente? Tá ótimo, né, velho? Tá tranquilo. E na Jungle também o Gragas tá bem melhor. Tentou um gankzinho top a Eve e se lascou, bicho. E aí, amigo? Vamos trocar um pouquinho? Fala que você já tem ult já também. Ignite. Só vou embora aqui então, beleza? Gastou seu Ignite, já tá bom. Gastou o W. Hum, sem W, sem Ignite. Meu ult tá voltando. Rapaz. Cetão, cetão. Você pode ter se colocado numa enrascada se a Eve não vier top, hein, mano? Eu vou gastar o quezinho pra me curar? Eu vou colocar uma Pink bem aqui pra me proteger da Eve, mano. Guard normal não revela ela, mas Pink revela, né? Ele teve que base mesmo, mano. Teve que base. Eu vou aproveitar pra... Pegar essa torre. E a Evelyn tá ali no Arauto. Hum... Talvez eu tenha me lascado aqui, mano. Provavelmente ela... É, com certeza, na verdade, ela já tem ult. Gastou Flash ult e não me matou, mano. Tá ótimo. Flash ult e nós estamos vivos, mano. Eu vou base, comprar mais uma espadinha longa aqui. A Pink eu não vou nem comprar. Tá de boa. Vou voltar pra lane assim mesmo, porque até a gente chegar na lane eu já curei toda a minha vida, né? Não tem muito problema, não. Eita, morreram lá no bot, mas o Zedon cobrou. Mano, lembrando que esse cara tá sem Ignite agora, né, velho? Dá pra tentar forçar alguma coisa. Pra pegar alguma kill. Eu quero que essa torre caia logo, velho. Pra estender mais essa wave, né, velho? Dá uma farmadinha um pouco mais tranquila aqui, porque querendo ou não, eu ainda não tô com muita vida. E aí, amigo, vamos brincar? Vamos brincar, eu e tu? Me eu tô, beleza. Tá ótimo, mano. 100. Tão uma porrada no cara, velho. Já tô muito mais forte, né, velho? Muita diferença de farm e também de... De kills, né, velho? Vou conseguir pegar essa torre? Mano, a gente tá quase colocando 100 de farm no set já, velho. Falta 40 ainda, é bastante coisa, mas tá se encaminhando pra isso. Conseguimos pegar a torrezinha do top, finalmente. Tava querendo muito abrir essa torre. E agora eu posso ser um pouco mais agressivo, velho. Tava tendo que tomar bastante cuidado, porque o set facilmente joga a gente pra debaixo da torre, né? Agora que a gente levou a torre, a gente tem... Um espaço maior pra ficar roubando a jungle da Eve, pra crescer ainda mais, né? Bora pegar esse sapo e eu já vou pros lobos ali, mano. Ela vai ter que ficar focada no dragão, né? O dragão tá vivo. Eu aproveito e pego a jungle dela. Gastou o arauto no mid, eu vou lá defender, mano. Foi um arauto inteligente, né? Esse arauto é aquele arauto pra botar pressão pro Drake. Mas eu tenho muita pressão top, então não vai adiantar de nada. Eu vou pegar o arauto e ainda vou aparecer lá na luta. Bom, tô chegando, rapaziada. Não tenho ult. Vou tentar jogar um pouco mais slow isso aqui, se der. Humilho o robô, velho. Nossa, olha o flash do cara, velho. Que doideira. Beleza, cobramos todo mundo. Ainda vou pegar o portal e vou tentar matar o set, mano. Será que eu consigo? Infelizmente a gente perdeu o Drake, né? E eles pegaram até a recompensa por isso, mas... Tá de boa. Até então tinha um arde ali. Vou puxar e já vou pro top, mano. Falta pouco ouro agora pra gente fechar na vôlei. 500 só. Só vou dar recalco quando a gente tiver na vôlei. Mano, o menos mal era que é um drag do vento, né? Por outro indamera em si, um drag do vento é bom, mas... Tá de boa, né? Melhor perder um drag do vento do que um drag do oceano, da montanha, do fogo. Mano, eu vou tentar pegar esse red se o Gragas deixar, hein? Ele tá bem forte também, mas eu também tô, mano. Deixou humilde? Humilde, 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 humilde. Não vai deixar, né, velho? Infelicidade. Infelicidade, Gragão. Gastar um Qzinho pra me curar. Hum, dá pra pegar essa aqui ou aqui, hein? Essa aqui ou aqui dá pra pegar, hein? Dá um dano na Catarina. Eu ainda tenho meu item pra usar. Mas não vou nem gastar por enquanto, né? Eu vou roubar o red dos caras, mano. Mano, o Karma com o Trindamera é bonzão, né? O cara me acelerou ali, velho. Ficou fácil, fácil de eu chegar na play. Tentar pegar o red aqui na maciota. E, rapaziada, de novo, mano. Tá gostando? Tá se divertindo? Pô, deixa seu gostei e se inscreve no canal que isso vai estar me ajudando muito, mano. Seu gostei, sua inscrição e, principalmente, o seu comentário fazem muita diferença aqui pro meu trabalho, beleza? Então, faz a boa aí, rapaziada. Eu vou base agora pra gente pegar nossa Navore. Falta bem pouquinho, né? 30 de ouro aí. A gente espera. E depois a gente pode ir pro top ou pro outside. Não tem tanta diferença, não. Queria... Queria era pegar mais umas kills, mano. Tô bem forte, velho. Bem, bem, bem forte. Vou pegar a Navore aqui. Beleza, dois itens, mano. Agora a gente tá mais do que pronto pra fightar, velho. Eu vou até tentar juntar nesse mid pra lutar, na verdade. Eu tô muito forte. O Dead também conseguiu crescer bastante, né, velho? Começou bem, bem, bem atrás, mas... Cresceu muito. Tem o Ard dos caras ali, velho. Então eu vou pro... Vou pro bot side. O Millie vai tentar passar aqui, hein? O Millie e a Caitlyn vão tentar ir pro bot, provavelmente. Tô de olho no meu W pra ver se vai aparecer alguém. Por enquanto, nada. Acabaram subindo mesmo, velho? Então eu vou subir também. Como eu disse, agora eu quero fightar, né? Tô chegando, tô chegando, Gragão. Tem a barrigada pra dar nesses caras aí? E a Caitlyn eu já cheguei atrás. Ritzinho, ritzinho, ritzinho. Pegamos a kill. É free baron mesmo, mano. Três caras mortos lá. Eu acho que eles fazem sem mim, velho. O Millie tá aqui, o 7 tá no bot. Karma da shield eles conseguem fazer, não? Acho que não, velho. Eu vou ter que ir lá. Tô indo aí, rapaziada. Peguei a T2 do top e tô chegando aí. Olha a vida dos caras. Tá sendo um baron bem sofrido mesmo, velho. Tava todo mundo meio miadão já, né? A gente não tem um cara mesmo pra tancar ali. O Gragas até que tanca, mas ele, querendo ou não, ele tá a P também, né? Então, apanha um pouco. Beleza. Pegar esse aronguinha. Vamos dar nosso recal também. E agora, rapaziada, eu acho que eu vou fazer um... Esse itemzinho aqui, mano. Colhedor de essências. Por que eu vou fazer o colhedor de essências? Porque eu já tô bem forte. E como eu tô forte de snowballado, eu posso fazer esse item que é um item mais agressivo pra matar os caras mais rápido, né? E também vai ter o fulgor pra levar as torres, também é bom. Ajuda um pouco. Vai ter o Drake. Eu vou entrar aqui na jungle. Opa, achei um cara. Era o 7. Eu não queria que fosse logo o 7. E aí, Evelyn, beleza? Eu achei que o 7 ia estourar esse negocinho aí. Nem estourou, mano. Nossa, muita gente aqui, hein? Tá só o 5, só? Toro pra cima da karma. Cadê? 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 Cadê os caras? Cadê os caras? Caraca, mas esse milho corre, hein, milho? Misericórdia, bicho. Tá correndo, hein, amiguinho? Milho já foi. Bastante dano na Catalina no 7. E eu fiquei vivo, mano. Eu vou dar recal aqui rapidinho, já que eu tenho o Baron. E vou sair correndo pelos portais pra ajudar o time, né, velho? Vamos aqui. Tentar correr lá, mano. Vamos tentar correr lá, vamos tentar correr lá pra ajudar o time, velho. Já tô voltando bem pra luta. Calma, Zerezinha. Aí tem trap da Caitlyn aqui, cara. Opa, tá por cima aqui, hein? Mas ela saiu mesmo, mano. Enquanto o Baron foi bem inútil, né? A gente ficou nessa dança do Drake e aí não conseguiu fazer nada. O que eu vou fazer agora, velho? Vou aproveitar que a gente tem muita pressão bot e o nosso time resetou primeiro pra ir pro top, mano. Porque se os caras forem pro Drake, eu vou levar essa torre, mano. Tem que aproveitar esse Baron de algum jeito, né? E meu time já tá melhor posicionado ali, porque tem pressão top, pressão bot. Recalaram antes pra tá no Drake, então... Se os caras chegarem, eles vão chegar atrasados. Já dava pra tá fazendo isso aí, na verdade, viu? Tá de boa, né? Pelo menos vai dar tempo do meu ult voltar aqui. Qualquer coisa, eu enrolo um pouco mais. Antes de morrer. Tá com bastante HP já. Três caras top, é só fazer, mano. Eu vou ficar enrolando os caras. A bot lane e o top deles estão aqui. É Free Drake. Não foi o melhor Baron do mundo, nem perto disso. Mas pelo menos a gente conseguiu pegar um dragão. Já é alguma coisinha. Tiramos o ult do set. Milho tá chegando. A gente já dá a recuadinha. E deixa o set jogar, mano. O Baron já tá pra acabar, né? Vai acabar agora. Está um Qzinho. Me puxou. Dou uns auto-ataques nele. E giro pra fora pra não tomar o W, né? Eu vou continuar deixando meu time pressionar, velho. A torre do mid vai cair ali. Essa torre é uma torre importante pra gente, né? A Tarina pode tentar fazer alguma coisa aqui no flank, hein, rapaziada? A Tarina tá forte. Dez kills na mão do homem. Milho tava chegando. A gente recua. Deixar o Gragas jogar um pouco agora, né? Caraca, o cara me puxou, velho. Que que foi isso, mano? Eu usei meu treco e o cara me puxou pelo cangote, mano. Mas a Katarina simplesmente tem tudo, né? O cara saiu pulando, 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 pulando. Mas o Gragas vai conseguir levar aquela torre do bote. Eu não esperava a Katarina também, mano. A Evelyn e o set ainda estavam de boa, né? Eu podia só ter saído. Eu quis tentar matar a Evelyn. Só que o set me puxando pelo cangote não esperava. E a Katarina top também não esperava. No fim das contas, a Katarina pegou muito ouro, né? Mil de ouro. E ela já tá forte, então... Ficou ruim pra nós, mano. Mas eu vou lá pro bote agora. Pegar aquela T2. Finalizar essas T2. E tamo de boa. Tá bem tanque o set, né? Com bastante vida. Mas na troca, mesmo assim, ele não aguenta com a gente ainda, não. Tá bem de boa. Ele demora pra morrer. É chato de matar, mas... Se acontecer uma troca, mesmo... Comigo podendo perseguir ele, não tendo uma torre pra me parar, é de boa. Eu vou correr pro bot side. Porque aquela T2 já caiu, né? É só jogar ela no chão. E o barão tá pra spawnar em pouco tempo. A gente leva essa torre junto numa fight. E faz o barão. A Katarina tem zonas, velho. Ele é o único cara forte lá, né? O time dos caras tem 12 kills e ele tem 11. Mas por ele ter zonas é meio chato de eu matar. Então, talvez eu... Nossa, a Caitlyn tá letalidade, velho. Que doideira. Talvez eu foque o outro alvo. Eu sei que eu vou puxar o bot, né? Pra pegar essa torre. Então, espero que o meu time não morra. Enquanto eu estou puxando isso daqui. Zé, ele tá viva. Dragão tá lá no top. Essa torre aqui já caiu. E eu vou continuar puxando, cara. Vou continuar puxando. Tentando fazer os caras se separar. E se a Katarina morrer, eles não tem mais time, né? Tem três caras mid. Essa torre aqui vai puxão também, mano. Gragas tá colocando pressão top também. Vou usar nossa skill pra bater o Fulgor. Graguinha matou. Talvez existe um mundo que eu morra aqui. Mas eu vou arriscar. Pelo inibidor vale a pena. Eu acho que o Gragas podia levar top. Porque eu acho que vão vir em mim, né? Ou não? É. Tem alguém em mim, pelo menos, né? Errou e desistiu. Eu ainda vou aproveitar pra roubar a jungle dela, velho. Deu a cara pra mim e vai perder sua jungle, Marreco. É, rapaz. Não perdoa, não. Vou fazer isso daqui e ainda vou roubar ali a parte de cima também, mano. Opa, tirei essa ward. Agora eles me viram. Eles podem tentar me cobrar, né? Cadê? Cadê? Caraca, tem duas pink no mesmo lugar, velho. Estão em choque. Catarina, Catarina. Eu sei que a Evelyn deve estar por aqui também, Catarina. Matei um. Matei um. Você não vai correr não, milho. Um vai pro céu comigo, cara. Pelo amor de Deus. Nessa covardinha maluca, um vai pro céu comigo, cara. Vou fechar o zelo, rapaziada. Fazer dançarina. É o que eu falei. Eu mato a Catarina de boa. O problema é as onhas, né? Por isso que é meio chato de matar ela. Mas tá de boa, mano. Eu acabei morrendo, mas peguei uma kill também. Tirei as onhas da Catarina. Flash do milho. E esse set tá morto aqui, hein? Nossa, mas aí a Zera estourou o negócio. Gragão cobra, será? Nem usou skill, Gragão. Amigo? Ele vai morrer ainda. Matou. Ah, gastou flash. Zed vai levar o top, né? Tá quase caindo. E o dragão tá pra voltar. E o barão tá vivo. Mano, a gente faz barão muito rápido, velho. Eu e a Zeri. Eu até gostaria de trocar esse dragão pelo barão. Mas não vai acontecer, né? Então, tá de boa. Eu gastei todas as minhas spells agora. Pra lutar nesse dragão vai ser meio complicado. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou colocar pressão mid. Apesar que a Zeri já tá fazendo isso. Então, eu vou pro top mesmo. Vou pro top. Você junta lá com os caras que é mais fácil de você lutar, Zedão. E vamos pegar esse top, né? Zedão vai querer ficar comigo. A gente vai ter desvantagem ali pro Drake, né? Eles nem vão tentar. Então, tá de boa. O set deve tá aqui com milho, talvez? Por enquanto, não, né? Vamos aproveitar pra ir levando, cara. Vamos levando. Olha lá. A Evelyn roubou. Pegou mais um Drake, né? Os dois Drake dos caras foram roubados. E tem o Baron. Não tem o Baron não pra gente fazer? Bora fazer esse Baron. Já levamos dois inib. Free Baron pra gente. O Gragha tá lá no bot, mano. Na lane. Olha. Bonjão. O cara meteu um Randuin, velho, pro set, mano. É muito respeito contra o nosso Tryndam, velho. Muito respeito. Esperar a Carminha, pelo menos, chegar aqui. Pra gente ganhar um escudo, né? Vamos fazer ainda... Ah, mas o Gragha tá atirando, mano. Gragha pingou quem ia vir e tá indo embora, velho. Ah, pelo amor de Deus, Gragha. Aí você tá de sacanagem também, né? Vamos falar a verdade? A Evelyn já tá aqui, já, ó. Passa o meu pizinho pra me curar. E aqui nós vamos ter que lutar, né? O Gragha não quer entrar. Eu também não vou ficar fazendo isso aqui, não, velho. Fé em Deus. Vou ali pro meu mid. Tamo junto. Só falta levar o mid mesmo? Deixa os caras nessa enrolação aí. Eu vou pro GG, mano. Se o Jungle quer o Jungle. Não tá muito afim de fazer. Imagina eu. Pegar a torre. Tranquilamente. E o último inibe pra nós, né? Eu podia até vir pra trás do Nexus, mas é mais safe eu só pegar aqui a torre e o inibe. Será que ele rouba? Roubou. Contou, né? O cara roubou 500 bagulho dele. Os dois Drake. Ele descontou agora também. E é só fechar. Gastar nosso hutzinho aqui. Killzinha. Matamos a Kate. E é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham se divertido. Mais um vídeo aqui do Biosito pra vocês. Da nossa série do zero ao mono de Trindamere. Valeu, falou. Deixa seu gostei, se inscreve no canal e comenta que tudo isso me ajuda muito. Valeu, falou. E tamo junto. E tamo junto.